Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre EURSBANK, exatamente isso EURSBANK é uma nova conta digital para a menor de idade para o papai, para o filhinho você pode solicitar a sua conta digital EURSBANK Olha o meu bebê aqui, mostra quem é esse cartão de quem que é? É do Lipinho, é Lipinho chegou, seu cartão em EURSBANK é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha, naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar para parcelar o conserto e seguindo todas as estratégias do canal do nosso amigo Leandro Vieira eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo e seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum de janeiro para cá, e a gente está no começo do ano consegui aqui Latam PES, Azul, os melhores Platinum tem um do Safra para vir também e a cereja do bolo chegou essa semana o C6 Black estou também seguindo essa estratégia dele eu consegui de movimentação de conta porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil o Carbon Mastercard Black valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele valeu, tchau o US Bank é o primeiro banco digital que libera aí uma conta para adolescente tendo um cartão totalmente grátis e digital o cartão de crédito US Bank ele vem com a tecnologia Contacless por aproximação, pela bandeira Visa e ainda você pode pagar com o modelo do chip inserindo então o cartão nas maquininhas ou ainda por aproximação o cartão permite você então solicitar o cartão para o adolescente que vai usar a conta US Bank o nome por exemplo US Bank Lipinho Vieira é o Lipinho recebeu o seu cartão US Bank totalmente grátis e não pagamos nada para solicitar esse cartão agora eu quero mostrar para vocês a conta digital US Bank como a conta permite os pais preencherem o cadastro e depois junto ao seu próprio cativo liberar o cartão para o adolescente ele também terá acesso à conta digital de adolescente, no caso US Bank com o seu cartão e com esse cartão ele poderá fazer compras fazer pagamentos junto à instituição, no caso banco digital US Bank agora vamos conhecer um pouquinho sobre o banco, sobre o aplicativo do US Bank no aplicativo você terá as opções como pagamento da mesada exatamente você pode apostar um valor por mês para o seu filho deixar ele à vontade usando o cartão com liberdade extrato de gastos online então se uma compra vai aparecer no extrato as compras realizadas transferência de dinheiro para os filhos então a minha conta US Bank eu posso transferir para quantas pessoas eu quiser dentro da conta do US Bank e eu posso bloquear os cartões via o aplicativo dos pais você pode criar uma meta e aprender a economizar junto com a conta US Bank você vai aprender a administrar seu dinheiro e simular investimentos junto à plataforma digital US Bank a conta US Bank é zero taxa o cartão é totalmente grátis veja, na conta principal você encontra esse modelo da interface de cara o saldo disponível extrato e filhos porém ainda logo abaixo de filhos aparece adicionar filhos depositar retirar em ajuda vamos então clicar em extrato aqui você vai verificar a sua movimentação junto à conta US Bank em filhos eu vou verificar o cartão que eu emiti então eu posso desbloquear esse cartão clicando então em cartão em processamento como o cartão já chegou então eu vou clicar em processamento e vou então verificar como está o meu cartão e aí tem ali o saldo zero objetivo zero conta criada cartão emitido cartão em processamento e aí no caso do Lipin eu tenho a opção enviar dinheiro e resgatar dinheiro junto a esta conta se eu quiser adicionar mais um filho então eu clico no sinal de mais tá vendo aqui embaixo eu clico nele vai abrir então vou adicionar o CPF o nome e tudo mais e enviar o cadastro para solicitar um novo cartão depositar eu posso colocar o valor mínimo de 10 reais operações isenta de tarifa retirar dinheiro então eu posso escolher qual banco que eu gostaria de retirar o meu dinheiro então eu escolheria por exemplo o Banco do Brasil vai pedir agência conta e por aí vai tá certo? e no menu me ajuda tem a opção do WhatsApp e telefone para contato junto ao US Bank tá aí para vocês uma conta simples para adolescente menores de 18 anos caso tenha interesse o link da conta digital ou o site fica aqui embaixo do nosso vídeo tá certo? pessoal eu espero então que vocês tenham gostado dessa conta não tem tarifa nenhuma conta digital grátis para menor de idade caso tenha interesse é só clicar e abrir não demora mais que 5 minutos tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços abraço então abraço de olho para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o moleque cardiluxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fiquem com Deus e aí Legenda Adriana Zanotto